Voltamos a falar sobre o avanço do coronavírus. No Brasil, as maiores empresas aéreas anunciaram a suspensão de voos e novas políticas para remarcar passagens. No Procon, crescem as reclamações de quem tinha a viagem marcada. É uma questão de dias. O painel vai aos poucos mudar de cor. Os confirmados vão dar lugar aos cancelados. E o consumidor faz o quê? Então, nesse caso específico, o melhor caminho é um acordo e o acordo não vai ser 100% para nenhum dos dois lados. Hoje, grandes companhias aéreas anunciaram o cancelamento de até 70% dos voos. Mas as regras para devolução de dinheiro ou taxas de remarcação mudam de empresa para empresa. Os clientes da Latam não terão reembolso. A opção é reagendar sem pagar taxa e usar os bilhetes até o fim de dezembro. Já a Gol permite o reembolso ou a troca por créditos sem prazo determinado para viajar. A Azul também adotou a política dos créditos. Até o momento, a Agência Nacional de Aviação Civil entende que, apesar do cenário de pandemia, as empresas podem cobrar taxas caso parta do passageiro a decisão de trocar a data da viagem ou cancelá-la. Já o PROCON anunciou que vai convocar uma reunião com as companhias aéreas para definir medidas alternativas para o consumidor. Isso porque, até agora, mais de 1.300 reclamações foram registradas só em São Paulo. Vitório e Adla não sabem mais a quem recorrer. Eles iam viajar para a Itália e tinham pago metade do pacote a uma agência de turismo. Até conseguiram cancelar, mas ainda não tiveram nenhuma informação de quando e como vão receber o dinheiro de volta. É independente. Não tive, apesar de cancelado até pela própria agência, ainda não tive a informação da recuperação do dinheiro que eu havia pago.